Você viu o sol e amor, nunca vi coisa assim Que passou nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou lá atrás, vou pedir, vou contar Vou dizer que o amor foi meitinho pra dar Samba de verão, Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale Um dos clássicos da Bossa Nova Se você gosta dessa música, você não pode perder a live da Bossa Quinta-feira, às 20 horas Vou falar tudo sobre essa música Aguardo você Aguardo você Aguardo você Aguardo você Aguardo você Obrigado.